Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Muito obrigada pela participação de todos no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à RepScience, à Unidade Oeste aqui de São Paulo. Estamos iniciando mais uma oração da manhã para agradecermos por mais esse dia de vida, agradecer pela luz, pelas bênçãos que recebemos de Deus, o Senhor é o cantar. Para dar início à nossa oração da manhã, primeiramente gostaria de ler um trecho do livro do Mestre Okawa, na qual vai falar sobre como a gente pode utilizar bem as nossas 24 horas, como que é importante nós termos essa consciência de utilizar as horas de modo eficiente no nosso dia a dia. E que o trecho do dia de hoje possa te levar a uma reflexão, possa aumentar ainda mais sua sabedoria, sua iluminação ou que, de alguma forma, o trechinho de hoje possa te ajudar a solucionar algum problema ou alguma dificuldade que vocês estejam passando. E o trecho, eu retirei do livro Pense Grande, o Think Big, consta na página 33 e 34. E diz o seguinte, saber usar as 24 horas do dia, o caminho para o sucesso, use cada minuto de modo eficiente. Outro ponto importante que gostaria de destacar é que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo à disposição todos os dias. É claro que as pessoas têm durações diferentes de vida, mas o dia tem sempre 24 horas, não importa quem você seja. Isso não muda. A forma de gastar essas 24 horas, o jeito de empregar esse tempo, é isso que modificará o seu futuro. Trata-se de um sistema totalmente justo. Para usar essas 24 horas de uma maneira que o conduza ao sucesso, existem duas atitudes que recomendo firmemente. Uma delas é, trate cada período de tempo, cada minuto, cada segundo como algo muito precioso. Se você tem apenas 10 ou 15 minutos, aproveite-os com cuidado. Você não chegará a lugar nenhum se continuar pensando. Vou estudar quando tiver mais tempo. Vou terminar tal coisa quando tiver mais tempo. Como regra geral, as pessoas que conseguem alcançar sucesso, utilizam pequenos períodos de tempo de um modo muito eficiente. Se você tem 10 ou 15 minutos, utilize-o para estudar seriamente. Não importa quem você seja, todos temos 24 horas por dia. A nossa disposição, inclusive nosso tempo de sono. Assim, para conseguir o que queremos, temos de usar cada minuto do dia com eficiência e continuar nos esforçando muito. Então, esse é o trecho, pessoal, na qual eu destaquei alguns parágrafos, né? Que o mestre Okawa fala, então, da importância de utilizarmos bem as nossas 24 horas. Porque a forma como cada um vai optar de como utilizá-los é que vai gerar o sucesso ou não. Ou vai gerar você conseguir concretizar algo ou não. Se a gente ficar com aquele pensamento, quando eu tiver tempo vou estudar, quando eu tiver tempo vou realizar tal coisa, dificilmente a gente vai conseguir concretizar esse nosso objetivo, né, pessoal? Agora mesmo, durante nossas 24 horas, nosso dia a dia, eu sei que todos, né, tem muitos a fazeres, tem responsabilidades, tem trabalho, né? E tem muita correria. Mas nessa correria, nessa agitação do dia a dia, a gente se esforçar, te encontrar esses 10, 15 minutinhos para fazer algo que você queira aprofundar ou no estudo, ou aprender algo novo, ou aumentar mais a sua sabedoria, ou fazer tal coisa. Mas nesse esforço de conseguir 10, 15 minutos para realizar tal coisa e acumular, né, esses esforços, com certeza a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, não é verdade? Então, essa perspectiva, ou esse nosso olhar sobre o nosso tempo, vai mudar, então, as decisões que nós vamos fazer em relação às nossas atitudes. Como que eu vou utilizar de forma mais eficiente o meu tempo? Como que eu posso criar tempo, não é verdade? Tem um exemplo que outro dia eu vi, eu achei muito interessante, sobre o Benjamin Franklin. Ele gostava muito de ler, né, era uma pessoa muito estudiosa, mas ele trabalhava muito, então, não tinha muito tempo para fazer as leituras. Então, o que ele fazia? No horário de almoço dele, ele procurava comer um pouquinho mais rápido, né, e ao invés de ficar conversando com os colegas de trabalho na hora do almoço, então, ele comia um pouquinho mais rápido e deixava de conversar, né, com os colegas e retornava ao escritório e aquele tempinho que ainda faltava para terminar o período do almoço, ele procurava ler livros, né, ele procurava estudar, pois era algo que ele gostava de fazer. Ou, e também, antes de dormir, mesmo assim, se fosse dormir muito tarde, mas ele sempre procurava, antes de dormir, também ler um pouco, né, estudar os livros. Então, é dessa forma que a gente também pode criar o nosso tempo no decorrer do nosso dia. Apesar de termos muitas tarefas, muitos afazeres, mas uns 10, 15 minutinhos, acredito que a gente consegue arrumar aí para poder fazer algo que nós queremos, né, ou estudar uma língua, um idioma novo, né, ou fazer tal coisa, enfim, utilizar de modo eficiente o nosso tempo, os nossos minutos. Isso é muito, e esse acúmulo de esforço com certeza vai gerar um resultado. Pode ser aquele acúmulo de, vou, quando eu tiver tempo, quando eu tiver tempo vou fazer tal coisa, esse acúmulo do quanto eu tiver tempo também vai dar um resultado, mas também aquele esforço de todos os dias você arruma 10, 15 minutos para ou estudar algum idioma, ou se aperfeiçoar em algum tema, ou realizar algo, né, então esse, também esse acúmulo também vai te dar um resultado. Basta a gente escolher, né, basta como que a gente está olhando o nosso tempo, como que, se o tempo realmente ele é precioso ou não para mim. A partir dessa resposta, eu tenho certeza que vocês vão optar, vai ter as suas decisões do seu dia a dia, as decisões de como vai utilizar o seu tempo. Então vamos dar início à nossa oração da manhã, primeiramente vamos entoar as três principais orações da RepScience, depois vamos fazer a prece da cura, ao encerrarmos as entoações das orações, vamos fazer a prática da respiração profunda, para a gente acalmar, tranquilizar o nosso interior, para que possamos finalizar a nossa oração da manhã com a prática da meditação da manteiga dourada, com a orientação do mestre Ryuhu Okawa. Daremos início à oração da manhã. Agradecemos de coração por nos conceder a vossa grandiosa luz e amor diariamente, Muito obrigado por mais um dia de vida. Hoje também, como filhos de Deus, prometo viver de modo saudável, puro e correto. Prometo viver diariamente conforme a vontade do vosso coração. Prometo viver diariamente realizando a vossa esperança. Prometo caminhar diariamente convosco. Vamos oferecer ao Senhor um momento de gratidão e juramento de dedicação. Ó Senhor, muito obrigado. Vamos entoar as palavras da verdade proferidas por Buda. Oração ao Senhor, oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia e prece da cura. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a Terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as sete cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia. Prata é a cor do progresso. As sete cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos. O passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno. E assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para acender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui é o comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real. Creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, à luz de bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor O Senhor é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dá-nos a luz, dá-nos a força, dá-nos a sabedoria, dá-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dá-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia Vós que estás dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estás bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura Ó Senhor, é o cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem, ó Senhor, diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó Onisciente e Onipotente Senhor, Lamu, Tote, Diential Crowd, Ofealis, Hermes, Gautama, Siddhartha, Ó Elcantare, Onisciente e Onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Preparar Preparar É o cantare hirin Preparar É o cantare hirin Muito obrigado pela orientação. Preparar Muito obrigada. Então vamos fazer agora a prática da respiração profunda. Vou pedir para que vocês sentem com a coluna reta, mas que essa postura não traga desconforto para vocês. Vamos colocar as palmas das mãos voltadas para cima, apoiando suavemente nas coxas. Podem estar fechando os olhos suavemente. E vamos inspirar o ar pelo nariz. Leve esse ar até a região abdominal, que até estufa um pouquinho a barriga. E solta esse ar lentamente pela boca. Então, a gente inspira o ar pelo nariz e estufa um pouco a barriga. Segura esse ar por alguns instantes aqui e solta esse ar suavemente pela boca. Então é importante, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo fazer a prática da respiração profunda, porque vai te ajudar a serenar e tranquilizar o seu coração. Então a gente vai usar a barriga para fazer a respiração profunda. Então, puxando o ar pelo nariz e estufa a barriga. Aqui e depois suavemente solte esse ar pela boca. Então vou fazendo essa prática por alguns instantes. E logo em seguida entramos então com a meditação da manteiga dourada com a orientação do mestre Bilbo Okawa. Então vamos fazendo essa prática, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Então vamos fazendo essa prática. Então agora, lentamente, vamos estar retornando à respiração normal. Então vamos estar gradativamente, voltando à nossa respiração normal. Podem se manter nessa mesma postura. E vamos dar início à meditação com a orientação do mestre Bilbo Okawa. Deixe a coluna ereta. Feche levemente os olhos. Feche de leve. Acima da cabeça, uma manteiga dourada. Imagine que há manteiga dourada. Essa manteiga está repleta de luz de Deus. Ela vai se derretendo aos poucos. Ela se derrete aos poucos com seu entusiasmo com relação à verdade. Depois de derretida, aos poucos, ela se infiltra em cada fio de cabelo. E na testa, nas sobrancelhas, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca. E também, ela vai se infiltrando também no cérebro. A manteiga dourada, a manteiga dourada, vai se infiltrando também em cada ruga do cérebro. Ela vai passando pela garganta. E depois, pelo ombro esquerdo, direito, a parte de fora e de dentro do ombro, vão se preenchendo dessa luz dourada. Logo ela passa pelo braço direito, esquerdo e preenche tudo. E quando percebe, ela se derreteu e se tornou o seu sangue. Ela está circulando pelo corpo. O coração está repleto dessa luz dourada. O pulmão, o estômago, o intestino, vão sendo preenchidos. Por esse líquido dourado, logo a luz, vai do peito para a barriga, e da barriga, aos poucos, circula para as coxas. E então, ela foi para a ponta, do dedo do pé direito e do esquerdo. A luz preenche também, cada unha, a luz preenche também, cada unha, a luz preenche também, dos dedos do pé. Todo o corpo está agora, brilhando, dourado. Está preenchido, de energia dourada, tanto por dentro, quanto por fora. Fique, ganhado por um tempo, nessa luz dourada. Fique, ganhado por um tempo. Então, pegue agora a luz que está por todo o corpo, nessa energia, essa manteiga, e concentre-a no baixo, ventre, abaixo do umbigo. As mulheres podem imaginar como o feto que se aloja na barriga. Imagine uma esfera brilhante se formando assim. Na região, centrada no baixo, ventre, a luz está se concentrando nessa bola. Tente concentrar a luz. Observe calmente essa bola. Essa é sua verdadeira forma. Abra os olhos lentamente. Como que foi, pessoal, a meditação? Deu para recarregar, reenergizar o coração de vocês? Espero que sim. Além de recarregar, reenergizar o interior de vocês, espero que a meditação tenha lhe proporcionado tranquilidade e serenidade no seu coração. Então, assim, estamos encerrando a nossa oração da manhã do dia de hoje. Agradeço profundamente pela participação de todos. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre como utilizar melhor, de forma eficiente, as nossas 24 horas. O trechinho que eu li hoje está no livro Pense Grande, Sink Big, nas páginas 33 e 34. Então, eu conto que é importante a gente ter esse olhar cuidadoso, a gente usar com muito carinho o nosso tempo, né? Porque a forma como nós vamos utilizar o nosso tempo, esse acúmulo dessa utilização, vai trazer um resultado para nós. Se vai ser um resultado positivo ou não, vai depender das nossas escolhas, né? Vai depender de como vamos utilizá-los no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida. Então, que vocês tenham um excelente dia, gente. Um dia com bastante luz, bastante proteção para todos. Muito obrigada sempre pelo apoio e suporte de vocês. Vejo vocês amanhã, então, às 9 horas, para fazermos juntos a nossa oração da manhã. Muito obrigada, gente! Muito obrigada, gente!